Música TPMs! Olha só, eu ouvi dizer uma vez que quando uma mulher fica na TPM, as outras que estão em volta ficam também. Ou seja, o ciclo menstrual se adapta com as mulheres que convivem com você. Então essa receita maravilhosa e gigante é pra você e pra todo mundo que está em sua volta. Seja suas amigas, sua mãe, suas colegas de trabalho. Então já sabe, é só ligar e falar, ó, a Júlia TPM fez cookie de frigideira recheado com Nutella, muito sorvete e muita calda de chocolate. Vamos lá mulherada, vamos pra salvação das nossas vidas. A gente começa pela massa do cookie, que é só você na sua batedeira ou em algum bolzinho com um fuêzinho, pode ser com uma espátula também. Começamos misturando a manteiga que tem que estar em temperatura ambiente junto com os açúcares, que são o açúcar mascavo e o açúcar cristal. Misturou bem, ficou meu gênio, a gente acrescenta os ovos até se misturarem por completo. Percebeu que ficou um pouquinho de manteiga na lateral do seu bowl? É só você raspar pra tudo se misturar novamente. Depois a essência de baunilha pra dar um toque bem gostoso. E por fim a farinha de trigo e o bicarbonato de sódio, que vai deixar o nosso cookie bem crocante por fora e macio por dentro. Lembrando que não tem batedeira, não tem problema nenhum, vai na mão e no muque. Depois coloca as gotinhas de chocolate. Mas Ju, eu não tenho gotinhas de chocolate. Tudo bem, é só você cortar a sua barra de chocolate bem picadinha e depois acrescentar no seu cookie. Finalizamos o nosso cookie. A gente começa a montar pra levá-lo para o forno. E ó, dica da frigideira, que fica super charmoso na frigideira. Não pode ser uma frigideira com um cabo de plástico, senão ele vai derreter e vai virar uma caca. Então uma frigideira que nem essa minha que pode ir ao forno. A gente coloca primeiro uma parte da massa de cookie. Depois a gente coloca a Nutella, deliciosamente, que tem que estar bem molinha. Então a minha dica é você aquecer a Nutella por 30 segundos no seu micro-ondas. Depois despeja a Nutella, vai sentindo esse amor que é despejar. E por fim a gente coloca o outro resto da massa. Como a massa de cookie é mais densa que a nossa Nutella, a gente percebe que quando a gente vai espalhar a massa de cookie, dá uma misturada na Nutella. Mas tudo bem, o sabor é o mesmo. Na verdade, fica até mais gostoso. Antes de levar para o forno, eu coloquei mais gotinhos de chocolate para ficar bem com característica de cookie quando ele sair do forno. Forno 180 graus, mais ou menos uns 35 minutinhos. E ó, vai parecer que ele tá cru, porque ele tem bastante umidade. Mas pode ficar tranquilo que depois que ele esfriar, ele vai ficar bem na consistência de cookie. E a Nutella também ajuda a dar umidade. Vai ser um cookie bem cremoso. Enquanto tá no forno, gente, esse vídeo é tão incrível, tão gostoso, que merece super o like de vocês, vocês se inscreverem aqui no TPM. A gente adora cada inscrito novo pra gente, é um motivo de felicidade. Ó, se inscreveu, não esquece do sininho aqui embaixo, bem do lado do inscrever-se, porque assim você não perde nenhuma gostosura do TPM. E ó, coloquem aqui embaixo o nome das amigas de vocês, que vocês chamariam pra ir pra casa de vocês agora comer esse cookie de frigideira. Vou chamar as minhas então, Cissa, Bela e Gabi Cordaro. Venham pra casa que tem cookie de frigideira, esperando por vocês. Saiu do forno, espera esfriar. Eu sei que a TPM pede pra gente comer na hora, mas espera um pouquinho, que vale a pena. Depois que esfriou, a gente coloca então bolas de sorvete do sabor que vocês quiserem. E óbvio, calda de chocolate. E ó, se eu pudesse, eu farei numa frigideira cinco vezes maior do que a TPM é tanta, né gente? Não dá uma frigideira dessa.